Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago-vos uma open box barra all porque eu só considero open box quando nós não sabemos propriamente aquilo que é mas o que é certo é que eu vou abrir uma caixa. Portanto, eu acho que vou associar isto a um vídeo de open box e é um open box de Maquilhália, exatamente. Se bem que ela agora já não se chama aqui na caixa, diz Maquilhália porque a empresa é tipo, o nome é Maquilhália, mas para Portugal passou a chamar-se Maquilhália mas se vocês forem ao site da Maquilhália e são direcionados para lá, tira o teléfono abaixo do rabo. E então, eu vou abrir a caixa, aqui com um x-acto, enquanto eu explico o porquê desta encomenda. Agora a loja está com vários descontos e então eu aproveitei para comprar umas coisinhas que eu precisava e que queria. E o meu tal, o meu tal está a tocar, ignorem isso. Estes saldos que eu aproveitei já não estão disponíveis, pelo menos não nestas marcas, porque eu fiz esta encomenda na segunda ou na terça, já não me lembro. E hoje é sexta-feira e entretanto as marcas estão em promoção a trocar, não passaram a ser outras, mas podem ir lá espreitar à mesma. Assim aqui, tudo cheio de papelinho. Bem, isto vem as tradicionais gominhas. Estas são... eu não sei bem o que isto é, mas eu tenho recebido sempre destas. Eu não gosto muito destas, assim. Vou dar ao meu irmão, que ele come a sempre. Eu prefiro tipo Coca-Cola e ursinhos. E agora tenho, olha, eu não devo de ir usar isto, mas posso estar sempre ao Ruben, que é... Aqui isto é 50% de desconto na segunda unidade de todos os produtos L'Oreal Man Expert. Provavelmente vou dar isto ao Ruben, porque, né, ela que é homem, eu não sou, portanto, o Eva. Ah, e tenho aqui... isto aqui são tipo amostras de descontos que eles dão. E tenho esta amostra da marca Giaja. Ah, que é um goat milk, um leite de cabra. Nunca tinha experimentado. É... basicamente este leite de cabra... É um hidratante de dia concentrado com SPF 20. Dry and Wrinkle Prone Skin. Hum... Eu, por acaso, tenho imensas, mesmo imensas amostras de coisas de maquilhá-la e de outros sítios para experimentar. Talvez... acho interessante eu fazer um vídeo só, experimentar amostras, não sei. Digam-me, se vocês quiserem eu faço, porque eu tenho mesmo muitas. Mas, por acaso, acho que ainda não tinha, portanto... Vamos ver. A cena é que eu não tenho pele seca, mas... Podemos experimentar da mesma. Agora... Ah, temos aqui mais uma amostra. Ah... Ah, isto é o quê? Ah, isto é de homem. Vou dar isto ao Ruben. Isto é... Da L'Oreal, da Gama Man Expert. É um novo Vitalift. Anti-wrinkle turbo gel. Gel anti-arrugas absorção rápida. Isto é o quê? Um gel anti-arrugas? Para homens? Que interessante. Isto é um creme anti-arrugas para homem. Isto é bom e interessante. Eu vou ter que mostrar aqui. Isto é bom e interessante. Eu nunca tinha visto cremes anti-arrugas para homem. Agora sim, temos aqui as coisinhas que eu encomendei. E, então, tenho aqui coisas que são novidade. Outras que eu já conheci. Aproveitei comprar para estar em desconto. E, então, a primeira é o corretor Fit Me, da Maybelline. Foca, filho. O meu é na cor 15 Fair. Eu já tinha comprado antes este corretor. Por acaso, agora a escrita está um bocadinho diferente. Mas, whatever. Eu já tinha comprado antes este corretor e gosto mesmo muito dele. Ok, basicamente, ele era R$4,99 e ficam por R$3,99. Não é, assim, um grande desconto. Mas, já é qualquer coisa. Visto como eu estava mesmo a acabar a pensar por que não. Agora, tenho aqui, da Batiste, um shampoo seco. Porque o meu acabou recentemente. E eu preciso de shampoo seco, principalmente. Agora, nesta altura em que uma pessoa tem menos tempo para tomar banho. Porque tem trabalhos e exames e não sei o que. E esquece-se um bocadinho do banho. Eu sei, é nojento. Mas é um facto. Vocês, quando forem para a universidade, vão perceber. E, então, este aqui é o Instant Airy Fresh. Este é... Coco e exótico. É o cheiro tropical. E este não estava em desconto. Eu comprei por possível mesmo. As promoções que eu aproveitei foram descontos mesmo em certas marcas. E outras era R$3,99 pago dois. E, então, este aqui era o produto mais barato dentre as marcas que estavam. E acabou por ser de borla, digamos. Assim, mas se vocês quiserem saber, eu acho que é R$3,99 que estes shampoos custam. E este é o de 200 ml. E eu vou cheirar. Para ver como é que este cheira. Cheira bem. Eu não gosto de coco. Mas o cheiro a coco não me faz confusão. E este não tem, assim, um cheiro muito forte a coco. Tem um cheirinho bom. A NYX estava com descontos também. E eu aproveitei, obviamente. E comprei duas coisas. Já, duas coisas. E a primeira foi esta Mega Sombra Azul. A NYX, acho que ainda está em desconto. Acho, não tenho a certeza. Porque aqui eu tenho descontos. Tem coisas que não estão em promoção. Tem outras que estão a 30, outras a 50 e outras a 70. Esta, já não me lembro se comprei com 50 ou com 70%. Pois, não sei. Porque isto não diz quanto é que custava antes. E quanto é... Pronto. Mas o que eu paguei por esta em promoção foi R$1,95. E esta é a NYX Primer Color. Que é uma sombrinha na cor Hot Blue. Que é assim. Vou para vocês verem. É assim. Eu não vou fazer swatch nem nada disso. De nada. Porquê? Porque eu estou a pensar a fazer um vídeo de Let's Try. Primeiras impressões. Destas coisinhas novas que eu comprei. Obviamente que do Dry Shampoo e do... E do... E aqui do corretor do Fit Me não vai ser novidade porque eu já o conheço. Posso usar na mesma. Posso, mas já o conheço. Portanto, não será a primeira impressão. Mas destas coisinhas eu nunca usei nada disto. Portanto, digam-me nos comentários se vocês querem. Que eu faça um vídeo de primeiras impressões disto tudo. E a experimentar e a testar porque... A outra coisa que eu comprei da NYX foi um batom. E este é da gama In Your Element. Que são estes. Assim. Que foi uma coleção que eles lançaram. Que tinham batons e paletas com os diferentes elementos. E, então, este aqui é da... Sub-gama, vá. Wind. Que, para quem não sabe, quer dizer vento. E este é na cor... Metallic Brow Blue. Este aqui custou 1,87. Também não me lembro se ela estava com 50 ou com 70%. E, então, a embalagem é assim. Preta. Por acaso, é boa. Gira. Diz o nome aqui embaixo. Não cheira assim a grande coisa. Ele é assim, este castanho. Ai, meu Deus. Este é bom e fiz. Vejam, gente. Eu não sei se vocês, tipo, repararam. Mas o batom é, tipo, assim. Mas, assim que eu passei, a ponta dele ficou... Assim. Coisa que não estava. Depois, tendo em conta aquela questão toda do F3 Pag 2. Eu usei o shampoo. A Maybelline. Porque estava a Maybelline e a Batiste. E a outra marca que eu também aproveitei foi a La Splash. que eu tive uma sorte do caraças. Porque esta marca, além de estar no F3 Pag 2, este batom em concreto, sim, porque este é um batom, estava em promoção. E eu fiquei, tipo, ah, porque este batom é um bocadinho caro. Mas, na minha opinião, eles rondam os... Eu acho que os mais baratos são 12. O que, na minha opinião, é extremamente caro. Eles rondam os 12, 13, 15, 16. E eu pensei, não. Só que este aqui estava em promoção. Eles têm várias gamas. Este é da gama Lip Couture Waterproof Liquid Lipstick. Ah, não sabia que era waterproof, pensava que era só um batom líquido. Este é na cor Untamed. Este aqui custou 5,04 euros, porque lá estava naquela tal promoção que eu vos disse. Eu vou rasgar a caixa, que eu nunca consigo abrir as caixas, como deve ser ser rasgada. A embalagem é assim. Não consigo seguir ver. Diz aqui a marca. O batom é bom, é giro. É assim, um castanho, meio tijolo. Diz a marca e diz a gama do outro lado. Aqui embaixo diz o nome. Vamos ver a cor. Porque dizem que estes batons são tipo espetaculares. Também não tem grande cheiro. Dizem que estes batons são espetaculares. Então... Ai, meu Deus. E eu queria muito experimentar estes batons para ver se são tão espetaculares como dizem. Aliás, talvez até faça um vídeo à parte só destes batons com uma review mesmo e use o da NYX no Let's Try. Ai, gente, olhem para esta cor. É que este aqui de cima... A última coisa... É algo que eu também já queria muito. Que eu quando vi que lançou, eu fiquei tipo... Ah, tenho que a ter. Porque eu tenho a primeira. Eu tenho que ter a segunda e eu adoro a primeira. Quer ver como é que é a segunda? Que é a... A segunda paleta de Sof X que é a Revolution Extra Spice da Makeup Revolution. Eu não estou a conseguir falar, gente. E eu tenho a primeira. Eu fiz um vídeo com a primeira. Posso deixar aqui para vocês verem. Eu adorei completamente a primeira. Aliás, a maquiagem dojo que eu tenho hoje vamos chegar para vocês verem. Foi com essa paleta. Agora vamos aqui só. É abrir. Cobre metalizado. E vamos ver como é que é a embalagem por dentro. Também já a vi. Porque eu vi o vídeo mesmo da Sof. Que é a youtuber que faz estas paletas. E... Oh, gente. Isto é giro. É muito giro. Ok. Ainda só vi a parte de trás. Vamos ver a parte da frente de todos. É o Rose Gold. Oh, meu Deus. Ok. Vou tirar o plástico. O plástico está a me enervar. Sai o plástico. Como é que sai o plástico? Ok. O posto vai ficar cheio de dados minhas depois. Ah, isto é espelhado. Ai, que giro. Olha, gente. Olha vocês. Ah. Estou adorando. Ela atrás é assim. Talvez é tão boa como a outra. E quem sabe, talvez até possamos compará-las. O que é certo é que tem cores lindas. E esta paleta... Ui. Fecha coisa. Esta paleta foi... 11,99€. E traz... Traz 18 cores. Ai, gente. A minha mãe... Eu acho que eu até tenho... Exato. Eu até tenho outra paleta aqui atrás. Não vou vos mostrar. Para verem a diferença de tamanho. Que não é nenhuma. Esta está um bocadinho sujinha. Peço desculpa. Mas... Vocês podem ver. Elas têm exatamente o mesmo tamanho. Têm a mesma quantidade de sombras. Acho eu. Ou será que esta tem 20... Não. Esta tem 24 e esta tem 18. Esta tem menos sombras. Mas são maiores, portanto. Mas bem, gente. Foi este o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Tenham gostos de gostar. Comentem a dizer se querem ver um let's try. Destas coisinhas todas espetaculares. Subscrevam-me para verem mais vídeos. E até ao próximo vídeo. Tchau.